Uma tarde feliz na praia, né? O bom de você morar na praia é isso, né? Você pode ser feliz sem gastar nada, né? A gente mora aqui bem pertinho da praia, com essas duas bicicletinhas aqui. Uma hora eu vou falar a história dessas duas bicicletas, né? Hoje nós estamos falando do minimalismo. Você gastar pouco dinheiro, levar uma vida tranquila na praia, né? Com essas imagens maravilhosas, né? Toda tarde você vem aqui, não gasta nada, né? Olha o pôr do sol, né? E amanhã também, se você quiser vir também, você não gasta nada. Esse barulhinho do mar tira todo o estresse seu, né? É um barulhinho gostoso, né? Você vem, você tira fotos, você fica à vontade, né? Ali está a minha princesa. Então, o minimalismo é isso, sabe? Você viver com pouco dinheiro, uma vida tranquila, uma vida sossegada, entendeu? Ali naquele lugar ali, aqueles barcos, eles trazem peixes e vendem bem baratinho. Você come uma comida saudável, né? Você pode fazer vários passeios aqui. Se você gosta de mar, você faz passeio no mar. Se você gosta de natureza, você vai para as montanhas, né? E tudo sem gastar dinheiro. Então, simplesmente sentar aqui, entrar nessa água gostosa, tomar um banho de água saudável, né? Então, e usando assim o mínimo de roupa possível. Eu estou de tênis porque eu machuquei meu pé e ainda não saiu totalmente. Mas você pode vir descalço aqui, entendeu? Pode andar descalço, ninguém vai falar nada. Você pode andar de tênis, pode andar de chinelo, né? O bom da praia é essa simplicidade que você pode ter, né? Você morar na praia, você já economiza muito. A tua vida simplifica muito, né? Então, aqui você não gasta muito. Você não precisa ficar comprando coisinha na praia, dá para você trazer as coisas, né? É bom para você relaxar, para você conversar. Ei, meu amor, a gente senta ali e fica conversando, né? Você vê muita coisa engraçada aqui na praia, você não faz ideia das coisas engraçadas. Aqui você não precisa usar carro, porque é tudo plano, dá para você andar de bicicleta, né? Você vê o voo, os passarinhos, né? É muito show, é muito show mesmo. Tem muita coisa legal para você vir aqui sem gastar muito centavo. Então, venha morar na praia. Aqui é fácil também para você ganhar dinheiro, olha lá. As famílias vêm para cá se divertir, traz as crianças, né? Então, é um lugar muito bom de se viver. Vem para a praia você também. Vem para a praia e tudo bem. Bem, bem.